Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff terá despachos internos na agenda em Brasília. E estão abertas até o dia 13 de fevereiro de 2015 as inscrições para o Prêmio Nacional da Biodiversidade, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente. A premiação tem o objetivo de reconhecer ações e projetos de preservação de espécies da fauna e da flora brasileira. Os premiados serão conhecidos em maio do próximo ano. Daniela Almeida, direto do Planalto.